Porque os ouvidos e as cabeças de fora, opinando sobre a gente, acabam até contaminando o que a gente acha da gente mesmo. A gente está vivendo um momento em que várias coisas estão sendo conquistadas, vários aspectos estão sendo evoluídos. Hoje a gente consegue conversar sobre várias coisas que eram impossíveis de conversar. Mas tem uma galerinha, às vezes é uns velhos, às vezes é uns jovens com cabeça de velho. Uma galera tosca, que são desesperados com a mudança. Para eles a mudança é horrível, porque para eles está tudo certo, sempre esteve tudo certo. E eles acham que estar bem para todo mundo é ruim para eles, porque eles perdem a única coisa que na cabeça deles é uma vantagem. Que é esse status. Ai, eu sou classe média. Ai, eu sou rico. Ai, eu sou branco. Ai, eu moro no sudeste. Ai, eu sei falar inglês. Ai, eu fiz colégio. Ai, eu não tenho que trabalhar até morrer. E eles odeiam gente como vocês. Eles odeiam gente como nós. Eles odeiam gente como os artistas que vão subir nesse palco hoje. E o que eu posso dizer para eles é... Pau no cu dele. Pau no cu dele. Mas deve ser difícil, mas eu não acredito. Cara, vou pra paz e pra bater. Mas, eu não acredito mais. O tempo na rede faz. É quem aprendeu a pedir. E quem não viu. Pau no cu dele. Mas, eu não acredito. Não acredito mais. E você sentiu o medo dos passageiros de marcelóis Quanto me disseram que isso vai passar Que coisa para o tempo resolver Que todo dia a morte dessa minha sorte Mas eu não sou um bicho fácil de abater Mas eu não aguento mais Acabou Eu não aguento mais Pra quem aprender a bater E quem não viu Que a porta do inferno abriu E eles poderiam gente como nós E o que ela viu E hoje você sentiu O medo que faz a gente E o que eu tenho muito mais Eu mantenho meus medos e os inteirei Sem olhar pros lados Já vem, já vem Eu mantenho meus medos e os inteirei Sem olhar pros lados Já vem, já vem, já vem E o que eu tenho que dar E o que eu tenho que dar O que é o meu amor? O que é o meu amor? Can't move my mind, can't move, can't move Shadow, Shadow, Shadow Shadow, Shadow, Shadow Shadow Shadow